Gente, eu vou contar uma coisa corriqueira que eu tive depois que eu melhorei de saúde que é carregar uma bolsa cheia de coisas como vocês estão vendo aqui, cheia de coisas antes eu não conseguia carregar uma bolsa assim não, gente não tinha força, tá? então, eu não conseguia, tá gente? e agora, além de ficar bem, poder viajar, subir, descer no ônibus e ficar bem eu posso carregar todas essas coisas aqui, tá certo? né, blusa de frio, até livro, que era um luxo carregar eu não tinha força, não tinha força pra carregar essas coisas, gente tá? isso aqui, ó, aqui tem sombrinha, tá? pros dias de sol isso aqui, até isso aqui era pesado pra eu carregar, gente é verdade, tá? então, essa é uma recuperação que é banal, corriqueira mas eu não conseguia, não conseguia carregar as coisas que eu necessitava uma blusa de frio, um lenço escova de dente, pasta de dente, não conseguia antes, eu não conseguia usar uma sombrinha, gente você sabe segurar a sombrinha? no dia de chuva? ou no dia de sol? eu não conseguia, não tinha força pra ficar segurando a sombrinha sabe o que eu usava em dia de chuva? capa de chuva não conseguia ficar segurando a sombrinha não tinha força pra ficar sustentando então, eu usava capa de chuva, que é ótimo também só que é incomum, né? mas, enfim tá vendo essa sacola aqui? pra evitar, quando você vai no supermercado você faz aquele monte de cobras aquele monte de sacolinha plástica que é um veneno pro meio ambiente, né? então, eu uso isso daqui pra colocar as coisas dentro dessa sacola essa sacola é grande, tá, gente? e agora, agora que vem mais antes, eu não conseguia carregar essa mochila cheia e mais uma sacola grande dessa com itens as duas juntas essa do lado e essa nas costas não conseguia fazer isso, gente aliás, eu não conseguia ficar com essa mochila de pendurada só em um de ombro tinha que ser nos dois ombros e com bem pouca coisa não conseguia não conseguia Nem pude muito apreciar